Salve, salve rapaziada do canal Recalve Teclas, esse é o show do Ariel Almeida, com o Regal, vem nas teclas. Me rode bem o uísque, eu não quero nem saber onde eu tô me esvaneado, criança, metu, eu não quero nem saber onde eu tô me esvaneado, eu não quero nem saber onde eu tô me esvaneado,